Fala, tropa! Escaneie o código e ganhei 10 reais para apostar na Green Run. O melhor e mais fácil lugar para apostar. Vrau! Aí, beleza. Aí tu chega no Flu, irmão. Depois, né? Na volta. Na volta, né? E tu dá de cara com... Primeiro, com caras muito fodas, né? Muito, pô. Eu tava... É. Já cheguei, eu falei, caraca, tu jogava com o Nenê, com o Gancinho. Caraca! Tinha um monte de cara aí de gão. É. Falei, caraca. Cheguei aí, tipo assim, eu cheguei e falei, ah, os caras devem ser uma marra do caramba. Você é foda, velho. Pô, cheguei aí, você é louco. Os caras, pô... É. Piada, pô. Abraçou, né? Nossa, muito. Pô, o Nenê teve aqui com a gente, né? No primeiro treino, pô. Falei, caramba. Aí eu fiquei lá quietinho, lá na poltrona. Aí chegando aí, tipo assim, quem tava me... Me levando pro treino e buscando era a Havan, né? Aí eu tava ali esperando a Havan. Aí daqui a pouco eu tô vendo um cara entrando no carro. Aí ele entrou dentro do campo com o carro assim. Falei, que porra é essa, velho? Aí daqui a pouco ele colocou o carro dentro do gol, mano. Colocou o carro dentro do gol, assim. Estacionou certamente dentro do gol. Olha, o que esse cara tá arrumando? Aí o Nenê saiu do carro, pá. Aí eu comecei... Aí, Minto, o Ganso. O Ganso saiu do carro, foi embora. Daqui a pouco veio o Nenê. Caralho, esses caras é foda, mano. Aí eu comecei a dar risa dele. Tá rindo, né, Juvenil? Pá. Aí ele foi lá dentro do gol, pegou, tirou o carro. Falei, olha o Ganso. Colocou o carro do Nenê no gol. Mandei muita risada, conhecia gravar o Nenê, pô. Não tinha nem intimidade. Falei, não, vou ter que gravar essa, pô. Aí eu gravei... Olha aí, Nenê, não sei o quê. Trolado do Ganso. Porra, deixou o carro do cara dentro do gol. O carro do cara dentro do gol, pô. Falei, aí não, pô. Aí, dos outros treinos, já ia treinar. Falei, cara, cheguei agora, né? Já deixava a chave escondida, pô, do meu carro. Do nada. Do nada, pô. Cadê meu carro? Lá dentro do gol, foda-se. O Mourinho estaciona o ônibus da área, né? Os caras botam o gol. Caraca, botar o carro dentro do gol é palhaçada, pô. Caraca, imagina, mano. Botar aqui, brisando, tranquilo. Meteu a nave do Nenê dentro do campo. Botar a nave dentro do campo, Guilherme. É, o pior é que ele estacionou certinho, fez a baliza. Falei, aí ele fez autoescola, pô. Não comprou carteira, né? Comprou, não, pô. Trolado no Ganso. O cara com o carro do Nenê, metendo o gol, mano. Porra, essa é coisa. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Foi muito boa, pô. Quem fez isso aí, cara? Vou sacanear ele. Pegou o carro dele. Pô, vou sacanagem. Vou colocar o carro dele lá dentro do gol. Ganso, querendo você aqui, hein, Guerreiro? Pô. Pode ir. Tem senha, né, mano? Porta a senha. Pô, você não zoou ele, pô. Tem muito vídeo antigo dele lá, com o João no Santos, né? Ele dançando com o Neymar. É, agora fala pra ele dançar, aí ele fica tiozão. Agora é tiozão, né? Agora é tiozão. Agora é tiozão, né? Pô, propagandinha ele... Tem que meter gol, tem que fazer as dancinhas agora. Tem que voltar o menino. É. Ontem era menino da vila, agora é tiozão, né? Não, que não sabe o quê. Tiozão do flu. Não é nada, né? O Ganso é exemplo. O Ganso, esse ano de 2000, parece que ele teve aquele problema no braço, que ele ficou parado no tempo. A bicicleta, né? Eu acho... Não, eu tenho certeza que... Ele aproveitou esse período aí pra se colocar fisicamente, que ele tá aí, ó. Pessoal, o Ganso não aguenta assim com o jogo que tá aí a temporada toda. É. Virou titular ali no meio da Taça Guanabara, com o Abel, e de lá pra cá... Não, o Ganso é... Pô tantíssimo pro time, né? Ah, não tem um... Não fala um jogador aí igual o Ganso. Não tem, velho. O Ganso é único, pô. O time 10, esquece. Pô, mano, tem uns caras, até da antiga que vêm aqui, assim. A gente já perguntou pra alguns, assim. Caralho, o cara faz coisa que... O melhor que você já jogou aí, o cara, o Ganso. Pô, tem hora que eu tô apertado lá, pô, a bola veio ruim. Falei, vou perder a bola. Aí eu... Toma, pum, no Ganso. Aí ele... Domina. Segura. Esquece, não perde a bola não, cara. Cara, e no treino, assim, tipo... Porque normalmente o cara é até mais embaçado no treino, né? Ganso é assim também? Pô, mano, o Ganso é igualzinho no jogo, pô. Mesma coisa. Parece que não tem nada, não tá... Tipo assim, às vezes ele dá uns passos pra mim ali, que eu faço um movimento, assim, ele... Aí ele dá uns passos e eu falo, Ganso, assim, vem cá, mano. Você tá achando que todo mundo é igual a você, irmão? Você acha que você vai me dar essa bola? Eu vou dominar. Pô, você quer achar o passo? Vou receber ela assim, né? Aí ele, não, pô, tranquilo, pô. Falei, é tranquilo. A bola... A bola veio, o cara já... Desespero, começa a matar a barata. Fala, caraca, não vê ninguém ficar cego. Exatamente. O jogador, tipo, o Ganso, é o contrário, né? O Ganso é o contrário, pô. A bola chega nele, ele já sabe que o Caio tá aqui, o Samuel tá ali, o André tá aqui do lado, ele... Já que dá tempo, ele dribla, pá, puxa aqui, pá, e pum. É. Acho que o passe. O cara tem outra velocidade, né? O outro passe que ele achou pro Cano ontem, que o Cano pediu que a finalizar contou pra caixa. Pô, piada, pô. O cara, a bola chegou nele e já... Pum. O calcanhar do Ganso é um absurdo. Também. O que tá jogando de corte? Não, mas sabe o que que é fudida? A bola vem e ele, pum, finge que vai pegar e cortar a luz. Nossa! Caraca, isso aí. Essa daí eu me amarro, Paulo. Caraca, só você, sabe? Aí a zagueirada fica vendida, né? Mano, o corta-luz dele... O maluco passa no underline, deitado, assim, né, mano? Mano, piada, véi, piada. Aí teve um jogo, não lembro o jogo que foi, pô. A bola veio, eu meti aqui, fui fazer cortar a luz, mano. O zagueiro parado, assim, dominou a bola. Falei, cara. Pô, você só cai na do Ganso? Tipo assim, os caras sabem que ele vai fazer ou vai arrumar alguma coisa ali. Aí, tipo assim, eu que tenho que vir aqui, eu deixo o cara tá lá parado. Pô, aí é foda, pô. Cara, segura, caiu, segura. Aí ele acha que é fácil, né? Não, e o maneiro dele, cara, que até pouco tempo atrás ele não tava nesse nível. E com o Diniz ele volta a ser irmão. O Ganso é um gênio. E ele sabe que o Ganso é um gênio. Então, tipo assim, junto, útil, agradável, né, mano? Eu acho que parece, porque o Diniz é fã do Ganso, assim. Porra, um cara que se encaixa muito ali. No estilo dele? Um jogador que pode se encaixar no estilo do Diniz. Ganso. É. Tem como. O cara é um gênio. É um gênio com outro gênio, esquece. Mas a gente tem que ser justo com o Abel, né? Porque já com o Abel, o Ganso voltou. Pô, aquela final do Carioca, o que ele faz com o Flamengo? Não, aquilo ali pra mim, né, mano? Botou o time. Ah, o Flamengo era rachado, não interessa. Tava no campo e queria ganhar. O Flamengo queria ganhar. Ah, tava rachado com a produção, não interessa. O Ganso, cara, no segundo jogo, então, que o Flamengo fica mais vendido ainda, porque o Flamengo faz gol, tem vantagem. O Ganso aqui, ó, botando o time na roda, tranquilizando. O Flamengo não achava a bola, irmão. É, foi piada. Ganso é foda. Ganso, querendo você aqui mais. Eu já pedi lá no Flamengo, Ganso. É, é isso aí. Eu já pedi.